Como fala? Como fala? O CS aí treinando Olha ele aí Vai ser difícil acertar essas 4 colas Tem que ser na hora certinha Tem que ser na hora certinha Tem um esquema Não pulou não Burlando na estratégia Não precisa agro mais não E na base eu tô correndo A impressão minha Essa teia aí de baixo tá seguindo Tá Da hora Nossa Nossa É muito difícil Vai haver um trem Espera aí Não 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 Eu não cheguei perto Hum Hum Quase Olha só Olha só Aí Então Ai Desculpa 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 Aí Quase Consegui Boa Ah, eu devia ter chegado mais Não dá nada Ponto aí no Daneu muito mal É Aê 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 O que é que vem? Nossa O papo me acus graçado Opa gente, ta me ouvindo? Tô ouvindo Ô Douglas, deu certo Deu certo É que hoje em dia pra CS tem que estar com gráfico no máximo Sério? É... Tá com o efeito de fumaça volumétrica Aí o tiro passa, faz buraco, faz bomba Eu não conseguia jogar mais A câmera ficou doida ali Olha esse bicho Quer testar? Quer testar? Testar? Testar pro jogo Opa Ó Colosso É Tá Maneiro Deixa eu seguir o Bruno aqui Ah não Eu não sei o que seguir não Bruno, você ta... É que eu gravar o vídeo também do Cold Spy, ontem não deu né? Eu só vi as imagens Eu ia gravar hoje pra postar amanhã Eu ia gravar hoje pra postar amanhã Opa Vou testar umas edições novas não Opa 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 Saiu Eu não consegui Eu não consegui entrar em você Ih Eu hein E eu hein E eu hein Nossa vida Bora Bora Abaixando A nada Eu não consegui entrar na nossa sessão Bruno Não consegue? Não consigo Não consigo Entra aí Eu morreu? Ó Entrando na sala aí Eu tô falando mutado aqui que viajasse Eu falei vou entrar na sala também Ué Cadê você? Cadê você? Eu cliquei pra entrar na sala aí, vamos ver se vai Ó Tchau